E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês acreditam em milagre? Pois é, de vez em quando acontece, né? Vocês viram que, olha só que notícia boa, o Taifu tá desviando do Japão. Em vez, ele estava com a rota pra entrar por Miyai-ichi, né? Niguifu, e passar por dentro, subindo. O que que aconteceu? Ele desviou a rota dele. Agora ele está vindo por baixo do Japão. Tá? Ele está passando pelo mar. Beirando, assim, a costa japonesa. Claro que ainda vai trazer chuvas, tá? Vai ter chuvas ainda, as torrenciais. Está sendo emitido, entre aspas, alertas, né? Pras pessoas tomarem cuidado, porque ainda vai haver chuvas por causa da extensão dele. Mas o miolo dele, aquela parte perigosa, que estava com velocidades acima de 70 km por dia, por hora, como é que se diz, está fora do Japão, tá? Por enquanto, está no mar do Japão. Se ele não mudar a rota de novo, tá? Vai continuar fora do Japão. Aí ele só vai entrar no Japão de novo, mais lá pra cima. Mas aí já está, tipo assim, passando o Hokkaido, né? Vai pegar a Hokkaido, dependendo do trajeto dele. Se ele desviar, dependendo, consegue fugir. Hokkaido consegue escapar dele também. Se não, vai pegar a Hokkaido. Mas no trajeto atual, pelo mapa, tá? Que eu vou postar aí pra vocês verem. Ele já está fora do Japão. Mas fica o alerta. Por causa dos ventos, movimenta toda aquela camada de ar em volta. O que que acontece? Vai trazer chuvas para o Japão. Vai haver chuvas, tá? Vai haver chuvas pesadas ainda. Mas aquele risco de grandes ventos, tipo o que foi do Tufão Raichem que passou. Claro que esse estava menos da metade do Tufão Raichem. O vento do núcleo. Mas ainda assim, né? Não vai haver esse risco. Claro que vai haver o risco dos ventos balançando. Como eu falei, vai haver aquele fluxo de ventos girando. Mas já é uma boa notícia melhor do que ele passar bem no meio do Japão como estava previsto. Escapamos dessa, pelo menos, né? Por enquanto. Se ele não mudar a rota de novo. Eu fiquei até contente. Por isso que eu vim gravar esse vídeo logo cedo. Por causa disso. Já pra falar pra vocês que... Aquele grande risco, como se diz assim. Aquele grande alerta que estavam dizendo que estava havendo. Não está. Claro que tem o alerta da chuva. Isso é fato. Mas aquele alerta do Tufão em si, não tem. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.